A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chanchota tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Chanchota tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor